Três de Graus A luz de uma lamparina, iluminando o trecho A luz de uma lamparina, iluminando o trecho Vida triste e sombria, uma vida de massina Vida triste e sombria, uma vida de massina Um letreiro à hospedaria Três de Graus Uma cortina Um letreiro à hospedaria Três de Graus E uma cortina, uma cama improvisada Que só miséria traduz Uma cama improvisada Que só miséria traduz Ao fundo de pendurada Uma imagem de Jesus Ao fundo de pendurada Uma imagem de Jesus Sobre uma banca de vinho Uma bela de estirina Sobre uma banca de vinho Uma bela de estirina Uma garrafa com vinho A luz de uma lamparina Uma garrafa com vinho A luz de uma lamparina Quando uma mulher se vende E o fregues pede mais luz Quando uma mulher se vende E o fregues pede mais luz Mais uma lamparina se acende Iluminando o trecho cru Mais uma lamparina se acende Iluminando o trecho Minha mãe é chifarista Bura foda no meu peito Não se canse, não insista Não há ninguém que desista Quando vive satisfeito Não se canse, não insista Não há ninguém que desista Quando vive satisfeito Não lhe dê maior cuidado Este modo de cantar É o destino marcado Quando sofro cantofado Antes isso que chorar É o destino marcado Quando sofro cantofado Antes isso que chorar Fado é triste, solidez Não há ninguém que desista Fado existe em todos nós Cantar fado é um condão É dar voz ou pressão E viver com essa voz Cantar fado é um condão É dar voz ou pressão E viver com essa voz É cantar vivo contente Quem é assim É que Deus quis Quando falo é permanente Dá tristeza a quem o sinto Mas quem o canta é feliz Quando falo é permanente Dá tristeza a quem o sinto Mas quem o canta é feliz Fui de hila em hila Fui de hila em hila Fui de hila em hila Numa delas dei com ela E que dei-me enfeitiçado Sob a luz De um caminheiro Estava ali o fode inteiro Pois estou a elevar Sob a luz De um caminheiro Estava ali o fode inteiro Pois estou a elevar Arvorei um ar xingueu Um certo ar feitestão Que qualquer homem assume Pois confesso Que aguardei Quando por ela passei O convite dos tuos Pois confesso Que aguardei Quando por ela passei O convite dos tuos Em vez disso No entanto No seu rosto Só vi pranto Só vi desgosto E descrença Fui-me embora Amargurado Era um fado Mas o fado Não é simples O que se pensa Ainda recordo agora A visão que ao ir-me embora Aguardei Aguardei a mulher perdida E a pena Que me desgarra Só me lembro Uma guitarra A chorar Penas da vida E a pena E a pena Que me desgarra Só me lembro Uma guitarra A chorar Penas da vida A voz A voz A voz A voz A voz A voz Quem diz adeus a quem ama, diz adeus à própria vida. Foi uma zangue sem jeito, mas não tem depressão. Tu julgavas ter razão, eu tinha dentro do peito. Com o coração desfeito, mas a alma decidida. No gesto joguei a vida, no amor que te deu fama. Sobrei, apagou-se a chama, disse-te adeus em seguida. Nunca mais sou de ti, nem o procurei saber. Não me quero arrepender, daquilo que decidi. Não me quero arrepender, daquilo que decidi. Mas sei bem o quanto perdi, na hora da despedida. Sou como folha de caída, sou como ciro sem chama. Quem diz adeus a quem ama, diz adeus à própria vida. Quem diz adeus a quem ama, diz adeus à própria vida. Quem diz adeus a quem ama, diz adeus a quem ama, diz adeus a quem ama. E a providência divina, mora ali quase de fronte. E a providência divina, mora ali quase de fronte. Por fazer bem à desgraça, deu-lhe a desgraça também. Aquela divina graça, que Nossa Senhora tem. Baila-me no mundo que adora, que depende de chor, mas não é Nossa Senhora. Que naquela casa mora, que naquela casa mora. Mas não é Nossa Senhora, que naquela casa mora. E o ar, que a nua cheia, vem bater-lhe na janela. E força à luz da candeia. No alpendre da capela, que força à luz da candeia. No alpendre da capela, naquela casa de esquina. Moura-me no alpendre da capela, que naquela casa mora. Moura senhora do monte, e a providência divina. Moura ali quase de fronte. E a providência divina. Moura ali quase de fronte. Moura ali quase de fronte. Moura ali quase de fronte. E encostou, encostado sem brilho. Ao balcão da taberna. De náusea bunda com o al. E tava a querer comida. O bêbado pintor A lápis desenhou O retrato fiel De uma mulher perdida O bêbado pintor A lápis desenhou O retrato fiel De uma mulher perdida Impude que a mulher Por entre o rebuíço De copos te lintando E de emoçais grecejos Agarrou-se ao rapaz E cobrindo de beijos Perguntou-lhe a sorrir Qual era o seu ofício Agarrou-se ao rapaz E cobrindo de beijos Perguntou-lhe a sorrir Qual era o seu ofício E ele a cambalear Fazendo o sacrifício Que lhe diz a provisão Em que se iniciou E ele escutando-lhe a sorrir Que vindo e alcançou Então lhe dizia-se O rosto provocante E no sujo papel As pensões da bacante O bebê do pintor A lápis desenhou Retocou o perfil E por baixo escreveu No umbalo de beijos A letra O seu podesto nome Que o ébrio esferrapado E o rosto cheio de fome Com voz rascante e roca A desgraçada leu Que o ébrio esferrapado E o rosto cheio de fome Com voz rascante e roca A desgraçada leu Este louco de dor Para o jovem correu Beijando-lhe por teu rosto E abraçou-me seguida Era a mãe do pintor E a turma convida Pasmante aquele quadro Original e estranho Enquanto o pobre artista Amarvelhou de dano O retrato fiel De uma mulher perdida Eu não sei o que eu falo E se canto me lavo Que tanta coisa resume Mas sei que tem a verdade O amor e da saudade Do desejo e do ciúme E não sei quem o escreveu E quem o criou e prendeu A sua forma real Mas sei que deu a graça Do sentimento e da graça Do povo de Portugal Do povo de Portugal Mas sei que deu a graça Do sentimento e da graça Do povo de Portugal E eu não sei quem o cantou E quem o sentiu e do tom Do direito de o criado Mas sei bem que quem o canta Parece ter na garganta A própria alma ao vibrar Eu não sei onde nasceu Ninguém sabe, jogo eu Nem quero afirmar a dor Mas por sua natureza Ele nasceu com certeza No coração de Lisboa Mas por sua natureza Mas por sua natureza Ele nasceu com certeza No coração de Lisboa Minhas aventuras são poucas Em tudo sou infeliz A providência assim quis Adeus Baixelas e roupas A providência assim quis Adeus Baixelas e roupas Que horas De ideias loucas A que às vezes me entrego Antes queria ser labrego Ou então Não ter nascido Sou já um homem perdido Malditas casas de grego Perdi todo o meu tesouro Já a ti Agora não tenho Mas todavia convenho Ser pobre Não é tesouro Mas todavia convenho Ser pobre Não é tesouro Roubaram-me joias de ouro E toda a triplação Fugiram da amarração Do porto Dos malfeitores Estas casas de piores São a minha perdição Já não posso Pandegar Porque não tenho Elementos Da vida As estes momentos Me levam A desalentar Da vida As estes momentos Me levam A desalentar Levo a vida A recordar A recordar O feito Escritos Medos papéis Adeus relógios Adeus anéis De pedrinhas Flamejantes Adeus relógios E anéis De pedrinhas Flamejantes Adeus Feliz Constantes Que esta minha Peixe Adeus Adeus Que eu vou Ferrar Cabo Desde o pão Até o vinho Não tenho nada No pinho Que já foi tudo A leila Não tenho nada No pinho Que já foi tudo a leila Que noite de Natal tristonha agreste De neve amortenha-se o caminho E o vento similava do nordeste Nas freixas das portas do moinho E o vento similava do nordeste Nas freixas das portas do moinho Sem tal a velha moja que quer comida Onde incidia a luz de uma candeia O moleiro de barba encanecida Com a mulher comia a parque a ceia O moleiro de barba encanecida Com a mulher comia a parque a ceia O próximo do moinho ouviu-se em breve Uma voz e o leigo abrindo a porta Viu um velhinho todo em volta em neve Verregado ao peso de uma esperança morta Viu um velhinho todo em volta em neve Verregado ao peso de uma esperança morta Entre ai meu peregrino da desgraça De sumoeiro ao pálido ancião Aqui não há dinheiro, existe a graça De haver carinho, piedade e pão Vim de comer, agasalhar-se ao lume Vistejar o nascer do Deus menino Porque a vida somente se resume Na escravidão imposta pelo destino Porque a vida somente se resume Na escravidão imposta pelo destino E então o velhinho em voz sonora Pronunciou levando as mãos ao peito Abençoado seja a toda hora Este moinho que é por Deus eleito Abençoado seja a toda hora Este moinho que é por Deus eleito Chegando a aves carmencita A cigana mais bonita Do que um sonho, uma visão Diziam que era a cigana Mais linda da caravana Mas não tinha coração Diziam que era a cigana Mais linda da caravana Mas não tinha coração Os afanhos, os carinhos Por Deus pelos caminhos Sem nunca os ter conhecido E ando buscando aventura Como quem anda à procura De um grão de areia perdido E ando buscando aventura Como quem anda à procura De um grão de areia perdido De um grão de areia perdido Carmencita Carmencita, linda graça Carregando a sua raça Foi atrás do sonho lindo E esta canção magoada E volta no povo da estrada Quando passa a caravana Carmencita Carmencita, carmencita Carmencita, carmencita Carmencita, carmencita Carmencita, carmencita Carmencita, carmencita Carmencita, carmencita, carmencita Carmencita, carmencita, carmencita Dantes Amigas 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 Daquela que tanto amei E ela nunca mais voltou E eu com orgulho frio Também não a procurei E ela nunca mais voltou E eu com orgulho frio Também não a procurei E contra a nossa vontade Cada um seguiu por aí Na vida de frio de joelinha Hoje és outro essa saudade Mas há pouco disse alguém Que tinha saudades minhas Hoje és outro essa saudade Mas há pouco disse alguém Que tinha saudades minhas E a sorte que Deus me deu E que sempre lembra Embora não seja teu Julguei encontrar o céu Na expressão do teu olhar Neste mundo um mar de escolhos Unidos nosso destino E nesta vida de abrolhos Para mim Teus lindos olhos Eram dois céus pequeninos E nesta vida de abrolhos E nesta vida de abrolhos Para mim Teus lindos olhos Eram dois céus pequeninos Mas deitas de abrolhos Eram dois céus pequeninos Eram dois céus pequeninos Deste mundo enganador Hoje o teu olhar incerto Já não é o livro aberto Em que eu lia o teu amor Enganaste os olhos meus Nunca mais te quero ver Meus olhos dizem-te adeus Teus olhos não são dois céus São dois infernos a arder Meus olhos dizem-te adeus Teus olhos não são dois céus São dois infernos a arder Não quero saber mais dela Porque ela deixou de ser Aquela que eu tanto amei E posso passar por ela Como passo por qualquer mulher Por quem já passei E posso passar por ela Como passo por qualquer mulher Por quem já passei Não quero saber mais dela Não quero mais recordar O torbilhão do passado E essa paixão nos revela Que por ser mais que vulgar Tivemos que é por do lado E essa paixão nos revela Que por ser mais que vulgar Tivemos que é por do lado Não quero saber mais dela Nunca o remorso sofreu Quem não sentiu que perdeu Quando no peito lhe gelo O amor que já sentiu Por alguém que já esqueceu Quando no peito lhe gelo Passa o tempo e entretanto Até parece irrisão O que minha alma revela Gostei dela tanto, tanto Que só por essa razão Não quero saber mais dela Gostei dela tanto, tanto Que só por essa razão Não quero saber mais dela